Música Com mais de 30 anos de mercado, a Pizza Z é uma marca genuinamente goiana, consolidada e respeitada. Vitória conquistada com muito esforço. A pizzaria Zé Comé começou numa garagem. Como a maioria das empresas são grandes, começou numa garagem. Todas as empresas americanas de tecnologia, começou numa garagem. E a pizzaria começou numa garagem. E este eu acho que talvez seja o segredo do sucesso. Começar pequeno. Aprender o desenvolvimento do negócio. O foco na qualidade transformou a pequena empresa em uma franquia. Hoje já são 22 lojas distribuídas em Goiânia, Anápolis e Brasília. E o franqueado conta com suporte total. Massa e molho nós fabricamos e distribuímos para todas as lojas. Para manter padrão. Todas as lojas têm uma tabela de padrão. É padronizada, nossa pizza é padronizada. Nós fazemos o layout. Nós ajudamos a escolher o ponto. Isso não quer dizer que seja 100% de sucesso. Pela experiência, nós temos uma noção melhor. A pessoa nos mostra o ponto. Nós vamos lá fazer estudo do mercado, da região. Tem um padrão de fachadas, de vitrine. Para quem busca um bom negócio, uma franquia Pizza Z é uma boa opção. Mas é preciso preencher alguns requisitos. Nós o que pedimos é que o cara tenha pelo menos 70% do tempo disponível no negócio. Carisma. Certo. Tem que ter um pouco de dinheiro, né? Porque apesar de nossa franquia ser bem em conta, eu acho que o segmento está mais barato de todas, né? Mas ele tem que ter um pouco de verba para poder superar um período de dois anos, né? Sobreviver em cima de... Sem precisar do negócio. Conhecimento e ter vontade de crescer também. Apesar do grande crescimento da marca, o foco na qualidade jamais foi esquecido. Nós estamos em dois sócios. Nós estamos presentes e sim. Sempre tem um negócio. Nós vamos nas lojas, todas as lojas, certo? Com a nossa equipe de segurança alimentar, certo? Sem marcar data, para poder acompanhar, como se fosse uma vigilância sanitária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?